Eu realmente quero, filha, que você tenha não só um dia especial, uma noite especial, mas que sua vida seja especial. Hoje estamos realizando um grande sonho. Há dois anos começamos a planejar uma festa. Confesso que só me aprofundei na ideia, quando vi você planejou como se fosse seus 15 anos. Com palavras inteligentes, os pais transformam cada momento num espetáculo solene. Com um amor maduro, os pais transformam cada minuto numa eternidade. Seja sempre essa menina linda, inteligente e que seja minha melhor amiga. Sempre com a cabeça erguida, seguiremos em frente e eu sempre estaria ao seu lado. Eu trouxe você ao mundo, mas é você que dá o sentido ao meu mundo. Te amo, filha. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.